Esse aplicativo paga no fixo e paga na hora. Você pode resgatar de 5 até 30 reais. E eu já atingi o mínimo para resgate e vou fazer esse saque agora para a gente confirmar se o aplicativo realmente vai pagar rápido. Então eu vou selecionar o valor que eu quero resgatar. Vou escolher qual é a minha chave Pix. E depois de preencher a minha chave Pix, eu vou clicar aqui agora em confirmar. Apareceu aqui as minhas informações para eu conferir se está tudo ok. E agora eu vou clicar aqui em confirmar. Presta atenção aqui agora na tela do meu celular. Que a gente vai ver a notificação chegando em tempo real. E está aqui, notificação do meu banco em relação ao saque que eu acabei de realizar no valor de 5 reais no aplicativo. Demais, né? Se você quiser conhecer mais sobre esse app, entender como você pode ganhar um dinheiro extra utilizando o seu celular por meio de um aplicativo que você não precisa depositar nada para utilizar, vem comigo. A verdade é que existem sim vários sites e plataformas que nos possibilitam ganhar um dinheiro extra sem investimento e sem sair de casa. Eu mesmo estou fazendo renda extra aqui na internet desde 2020. E separei um presente bem especial para você que está aí, ó, quebrando a cabeça, rodando a internet, em busca de oportunidades de conseguir ganhar dinheiro extra em casa. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link do meu WhatsApp. E todo mundo que me chamar por lá, eu vou responder enviando acesso ao meu mini curso gratuito. Nesse mini curso eu te explico como é possível utilizar essas plataformas que, inclusive, estão aceitando novos cadastros nesse momento de pessoas onde não exigem experiência ou conhecimento específico. E te mostro como é possível ganhar de mil a três mil reais por meio dessas plataformas. Tudo isso de maneira online. Então não perde mais tempo. Me chama aqui no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado que eu vou responder todo mundo por ordem de chegada, ok? E voltando aqui agora, compartilhando com vocês a tela do aplicativo que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Lembrando que para você instalar o aplicativo no seu celular, o link vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. Primeiro link do primeiro comentário fixado. Não tem erro, tá, gente? E eu já comecei mostrando para vocês que esse app realmente paga no Pix e realmente paga na hora, o que é sensacional. Veja que já debitou aqui do meu saldo que eu tinha disponível a pontuação referente a esses cinco reais. E o valor já está disponível na minha conta para eu usar do jeito que eu quiser. Agora eu vou clicar aqui em ganhar, que é a tela principal onde aparecem todas as opções de ganho. E se você é inscrito há mais tempo aqui do canal, provavelmente nos meus vídeos antigos você já deve ter me visto falando sobre esse aplicativo. Esse daqui, gente, é o app Caching. Um aplicativo que eu usei por anos e sempre recomendei aqui no canal por se tratar de uma excelente oportunidade de fazer renda extra pelo celular. Só que, infelizmente, ele saiu da Play Store e ficou alguns meses fora da Play Store. E agora ele retornou. E retornou exatamente como ele era antes. Mesmo layout, mesmas opções de ganho. Então, se você é mais antigo nessa questão de fazer renda extra online, eu tenho certeza que você, em algum momento, já ouviu falar sobre esse aplicativo. Eu fiquei bem triste quando ele saiu da Play Store e fiquei muito feliz agora que ele voltou. Esse é um aplicativo estilo GPT, que vai te possibilitar ganhar de várias maneiras diferentes. Começando aqui pelo check-in diário. Eu já fiz o meu check-in, já cliquei aqui em resgatar, já adicionou saldo aqui na minha conta. E a próxima funcionalidade é essa daqui de jogos, que eu confesso ser uma das minhas favoritas. Quando a gente seleciona essa opção, ele vai nos trazer alguns aplicativos dos quais nós vamos ganhar pontos por minuto. Então, é aquela famosa opção de pontos por minuto, onde não há necessidade de você jogar o aplicativo em si, se for um aplicativo de jogos, né? E se for algum outro tipo de aplicativo, você não precisa se cadastrar. Na verdade, você não precisa fazer nada. Só, realmente, de deixar o aplicativo aberto aqui no seu celular, a pontuação vai caindo para você conforme o tempo passa. Para novos usuários, no primeiro acesso, vai ser necessário fazer uma configuração no seu celular. Basta você clicar em ativar, procurar o aplicativo na sua lista de aplicativos do celular e deixar essa função ativada. E aqui você vai escolher o aplicativo que você quiser. Vai clicar nessa opção de jogar agora. E ele vai te redirecionar para a Play Store para que você possa fazer a instalação do aplicativo. Depois disso, basta você abrir o app. E como eu disse, os pontos vão sendo creditados para você automaticamente, conforme o tempo passa. Aqui vão três dicas sobre essa funcionalidade. Primeira, configure o seu celular para ficar com a tela sempre acesa. Se você não sabe o passo a passo, eu vou deixar o print do caminho do que você precisa fazer passando aqui na tela. Segunda dica, vou até voltar aqui para o caching. Eu já uso esse tipo de aplicativo há muito tempo. E o que acontece? Conforme o tempo passa, a pontuação que eles pagam vai diminuindo e os minutos vão aumentando. Até que chega uma hora que não vale mais a pena você ficar com aquele aplicativo aberto. Normalmente, quando isso acontece comigo, eu abandono o aplicativo que não está mais valendo a pena, venho aqui na lista de apps e pego algum outro aplicativo. Lembrando que, e essa é a terceira dica, depois que a pontuação é acreditada no seu saldo, não tem problema desinstalar esses aplicativos, ok? Agora nós temos a próxima opção, que são a das tarefas. Aqui, pessoal, são as famosas ofertas. O aplicativo oferece quatro roteadores diferentes e dentro de cada roteador a gente vai ter acesso a uma lista de tarefas. Eu vou selecionar esse aqui, só para exemplificar. Aqui tem alguns sites de responder quiz. Tem aplicativos de jogos. Também, de vez em quando, aparece aqui, ó, aplicativos para você realizar cadastro. Até mesmo Candy Crush. Então, é uma relação de vários aplicativos. Nesse botão verde aqui, aparece a quantidade de pontos que nós vamos ganhar por cumprir essas ofertas. E cada roteador desse, é possível você encontrar ofertas diferentes. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de que tem bastante tarefinha, bastante opção. Sobre essa funcionalidade das ofertas, o que é importante você saber? Vou pegar essa de exemplo aqui do TikTok, ó. Está valendo 980 pontos. Eu vou clicar em cima dela. E aqui, ele vai me trazer o passo a passo do que eu preciso fazer para ganhar essa pontuação. No caso dessa tarefa de TikTok, é registrar uma conta e assistir alguns vídeos no dia seguinte. Então, se registrar, assistir alguns vídeos e acessar pelo menos mais um dia para ganhar a pontuação. E é válido somente apenas para novos usuários. Para prosseguir, é só clicar aqui no botão. Vai direcionar para a Google Play para fazer a instalação e dar sequência na oferta. Só que assim, cada tarefinha dessa daqui vai te pedir uma coisa diferente. Essa aqui, por exemplo, é para completar a pesquisa. Essa aqui é referente a um jogo. Vou clicar aqui em cima para mostrar como que funciona essas ofertas que envolvem jogos. A pontuação é bem alta, como vocês podem perceber aqui. Porém, existe todo um passo a passo de tarefas que é necessário fazer. Está válido apenas para novos usuários. Então, se algum dia você já jogou, já instalou esse aplicativo, não vai dar certo. E aqui, por exemplo, eu vou começar a ganhar pontuação conforme eu for atingindo os níveis. Atingindo o nível 2, 59 pontos. Nível 5, 157 pontos. E assim por diante. Veja que aqui tem a informação de que eu tenho até 30 dias para concluir essa tarefa a partir do momento que eu começar. Então, a dica é você prestar atenção porque cada oferta vai te pedir algo diferente. Segunda dica, tire print da evolução da tua tarefa que você está realizando. Porque já aconteceu comigo de concluir tarefa e no final não ser acreditados pontos. E eu preciso abrir um ticket na plataforma. Eles vão pedir provas. Então, nada melhor do que você ter os prints salvos aí por garantia, caso aconteça alguma coisa. E se os pontos foram acreditados, normalmente, você exclui os prints e está tudo bem. Agora nós seguimos para a terceira forma de ganho, que é com pesquisas remuneradas. Aqui nós temos três roteadores diferentes. E todos eles são roteadores honestos, legítimos, que eu já utilizei, uso até hoje. O meu preferido é, com certeza, a CPX, mas tem pesquisas na BitLabs aqui também. Entre esses três, eu confesso que, em primeiro lugar, eu prefiro a CPX, depois a BitLabs, e, em terceiro lugar, esse daqui, tá? Para você ter acesso às pesquisas, você vai escolher o roteador e ele vai te redirecionar aqui para a tela com as pesquisas disponíveis e a quantidade de pontos que você vai ganhar por responder cada pesquisa. Veja que aqui as pontuações pagas por pesquisas são ótimas, são bem ok. Dica sobre pesquisa remunerada. Precisa ter perfil consumidor. Se você não sabe o que é, tem vídeo aqui na descrição onde eu explico sobre perfil, dou várias dicas. Outra dica é você pegar essas pesquisas que têm avaliações positivas de outros usuários aqui que já responderam e gostaram. E a próxima dica é, você só ganha essa pontuação se você chega até o fim da pesquisa. Se por algum motivo você for desqualificado no meio da pesquisa, você não vai ganhar pontuação, ok? Eu sei que tem gente que tem bastante resistência com pesquisas que acha muito complicado, muito difícil mas é jeito, depois que você pega o jeito vai embora e aqui é com certeza uma excelente forma de pontuar. Seguimos para a opção de vídeos. Aqui gente, são vídeos que no caso se tratam de anúncios então você seleciona a opção, vai abrir aqui um anúncio você precisa aguardar finalizar esse anúncio aí você fecha, encerrou o anúncio fechei no x e ganhei alguns pontinhos. Então é bem fácil, essa opção de vídeo é só assistir anúncio porém a pontuação que a gente ganha é um pouquinho mais baixa isso daqui é bom, vai te ajudar para aqueles momentos que tipo, aí falta só alguns pontinhos para eu conseguir atingir o mínimo para resgate aí vale a pena você vir aqui e assistir os vídeos, tá? Aí nós temos também a opção de convidar amigos que lembrando pessoal, não é obrigatório você convida se você quiser se você não quiser convidar ninguém você pode utilizar o aplicativo normalmente que você vai conseguir resgatar os seus pontos clicando nessa opção você vai ter acesso ao seu link de referência e eu sempre recomendo que se você participa de grupos de renda extra, de interação sobre renda extra posta aqui sobre o aplicativo explica como ele funciona, né? fala que é de graça, que não precisa investir tenho certeza que tem gente que vai se interessar e vai acessar pelo seu link bom, para sacar você vai selecionar essa opção aqui de saque e aqui como eu mostrei lá no início do vídeo nós conseguimos sacar a partir de 5 reais com 9 mil pontos até 30 reais com 44 mil pontos eu sei que pode parecer pontuação alta mas aqui as pontuações que a gente ganha pelas tarefas também são pontuações boas o que acaba deixando o aplicativo proporcional fora isso, também tem a opção de resgatar via Paypal em dólar, aí muda aqui um pouquinho os mínimos para resgate começa a partir de 3 dólares com 23 mil pontos porém 3 dólares equivalem a aproximadamente 15, 16 reais vai variar de acordo com a cotação do dólar e também tem gift cards do Free Fire, Google Play e alguns outros jogos aqui para quem curte, né? seguimos aqui para essa opção de perfil onde você vai poder acessar suporte, seu histórico termos de serviço, política de privacidade excluir a sua conta se você quiser e fazer logout e aqui vai uma notícia triste para aquelas pessoas que assim como eu, eram usuárias antigas aqui do Caching os pontos não foram transferidos foi perdido, tá? eu tinha alguns pontos aqui no app antes e eu perdi, gente não teve o que fazer, não teve como recuperar tanto é que aqui quando você instalar o aplicativo pelo link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado você já começa com 500 pontos mas você vai perceber que zerou o aplicativo você vai ter que criar uma conta tudo de novo ali do zero como se o aplicativo estivesse começando agora mesmo ainda assim eu fiquei feliz com a notícia porque eu sempre gostei do app Caching e ele funcionou muito bem por anos por muito tempo então agora eu estou torcendo para que se mantenha por muitos anos novamente o aplicativo nativa aí funcionando e novamente vou deixar agora na tela em aberto mesmo o comprovante de recebimento que sim, ele voltou a pagar direitinho na hora assim como ele já fazia antes, tá bom? não esquece que para você que quer otimizar os seus ganhos aqui na internet eu deixei aqui no primeiro comentário fixado o link do meu WhatsApp para que você possa me chamar e eu enviar o acesso ao meu mini curso e para você que chegou até o final do vídeo junto comigo eu te desafio a comentar a nossa frase secreta renda extra no PIX sem depósito para eu poder reagir e responder o máximo de comentário de vocês um abraço, te vejo na minha próxima dica tchau, tchau